E fala galera, beleza? Alucard na área novamente, estamos na Matilha Board Game prontos pra trazer mais um conteúdo pra vocês galera Chegou aí o último jogo que nós compramos aí na Black Friday aqui na Matilha aproveitando os preços aí que estavam bem em conta E vamos então fazer o unboxing dele aqui no canal, o Exterminador do Futuro Genesis galera Um jogo aí que também não foi muito vendido aí quando tava no seu preço normal né E era um jogo que eu tinha muito interesse em conhecer, a mecânica dele me parece bem interessante Mas eu esperei o preço dele cair, ficou numa boa oportunidade aí e eu peguei ele pra colocar na coleção E vou trazer aí pra vocês um unboxing pra vocês conferir tudo que vem na caixa do Exterminador do Futuro Genesis galera Antes de nós irmos lá pra mesa não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal Se inscreve aí no canal, estamos com a meta de mil inscritos Hashtag Matilha 1K, bora lá chegar no 1K Compartilha esse vídeo se você já é inscrito pra nós conseguirmos atingir essa meta aí Muito obrigado de coração porque já chegamos até aqui Também galera pode seguir a gente lá no Instagram, estamos com bastante conteúdo por lá também Bora lá pra mesa então né, vamos ver o que tem dentro da caixa do Exterminador do Futuro Genesis né Não sabemos né, se não vendeu porque o jogo é ruim igual ao filme Bom, se alguém gostou do filme né, opiniões fiquem Aí cada um tem o direito de ter a sua, mas eu particularmente não gostei Mas eu tenho certeza que o jogo não é ruim igual ao filme Beleza galera, bora lá pra mesa então Vamos ver o que tem na caixa do Exterminador do Futuro Genesis Beleza galera, vamos aqui então fazer o unboxing do Exterminador do Futuro Genesis Bora lá, abri aqui a caixa dele Pra conferir aí tudo que vem dentro do Exterminador do Futuro Mais uma promoção na Black Friday E esse aqui foi promoção mesmo viu galera Olha esse aqui Paguei baratíssimo nele aí Foi muito em conta Eu ainda não entendi o porquê esse jogo aí Não saiu tanto Uma porque ele tem bastante conteúdo E outra né, conteúdo que eu digo material né Miniaturas e tudo mais E outra que a mecânica dele me pareceu muito legal Tá pessoal Aqui então a gente tem o livro de regras né Qualidade do papel aí né Excelente Dificilmente Tem algum material que vem com uma qualidade mais baixa né Por parte aí Da Galápagos né Sempre aí uma boa qualidade Esse material Todas as folhas aí no manual de regras né Que eu já li ele em PDF Obviamente antes de comprar o jogo né Aqui a gente tem então o nosso guia De referência rápida Que a gente tanto gosta aí Para consultar Também vem aí o livro de missões né Talvez esse aí seja um dos motivos Porque não teve muita saída O Exterminador do Futuro Ele vem aí com sete missões tá Isso pode ser considerado poucas aí Mas se a gente for levar em conta Tem muitos jogos aí que tem praticamente isso né Ou um pouco mais que isso Por exemplo Waterdeep né Dungeons & Dragons Também não tem muitas missões Mas vem aí né Um total de sete missões Que é todas as missões que vem Aí eu não pesquisei na internet Para saber se tem mais material Pushboards que ó Já estão saindo aqui Com extrema facilidade ó Praticamente soltou sozinho Esse pushboard Aqui também Tá saindo aí fácil né Vamos manter o padrão aqui De não destacarmos tudo né Mas ó Está saindo aí Tudo com relativa Facilidade ó Bastante pushboards tá pessoal São muitas tiles mesmo Nem dá para acreditar Que tem né Essa quantidade de De material Dentro Dessa caixa pequena né Tem aí bastante coisa mesmo Aqui tem mais Aqui os tabuleiros Dos personagens né Deixa eu destacar aqui Para nós darmos uma olhada O guardião né O famoso Shostnager aí Aqui temos O John Connor E os personagens São assimétricos tá galera Isso quer dizer que eles Têm habilidades Diferentes né Aqui nós temos O Kyle Reese E aqui Nós temos O Alex São os outros personagens Olha que bacana Que legal ó É os drones né Muito legal Miniatura do drone Show de bola Veio bastante Dronezinhos aqui Aqui tem alguns Olha lá Show de bola Muito legal As miniaturas hein pessoal Gostei das miniaturas Tem algumas diferentes Aqui Composições diferentes né Realmente é bastante Conteúdo né Para vocês terem uma ideia Aqui ó Tem mais miniaturas E mais aqui também Essas são diferentes Deixa eu abrir elas Para mostrar Olha lá Olha que legal As miniaturas não são pesadas tá Parece que é feita de um material aí Menos existente né Talvez seja Aí também Um dos motivos Do preço não ter sido muito caro Esses aqui eu acho que são Soldados da resistência Aqui deve ser os personagens Olha lá Dá para ver que as miniaturas São bem detalhadas né Olha lá Legal Miniaturas com bastante detalhes É Esse aqui Esse aqui eu acho que vocês conhecem né Muito legal Os buracos de bala nele também né Muito legal Olha os buracos de bala nele Show de bola Mais um aqui Bacana Bacana Esse jogo também usa muitos dados Né Aqui nós temos os dados de combate Né Usados aí para o combate São 3, 4 dados Que vieram para o combate Aqui tem muita base Né Porque os inimigos eles ativam Conforme a cor dos jogadores E as bases são de borracha Tá pessoal Não é plástico tá É borracha E aqui tem mais dados Porque cada jogador tem o seu próprio conjunto de 4 dados né Então são várias cores de dados E aqui Nós temos cartas né Vamos ver se não tem nada por baixo Nenhuma surpresinha aí né Só o Grunhaven mesmo que mandou surpresinha Vamos abrir aqui Olha a qualidade das cartas Não é das melhores Parece ser uma espécie de papelão tá Não é Parece ser muito resistente Talvez aí também justifique né O valor Não que seja ruim tá pessoal Mas Tem cartas aí Tem cartas aí né Com padrões melhores Rifle de assalto Bastante arma Escopeta Metralhadora Rifle de precisão Armas tem bastante né Olha lá Lança granada Mini gun Granada Primeiros socorros Bastante itens né Olha lá Realmente Veio Bastante coisa Aqui parece ser Armaduras Mais granadas Estimuladores Caixas Mais armaduras Show de bola Opa Aqui parece ser a carta dos inimigos Olha lá O T-800 Os drones Plataforma T-72 T-1000 O exterminador né T-800 Com lança chamas T-800 Comandante Porta de explosão E aí tem várias cartas né Que são dos objetos Que você pode interagir E outra coisa que eu achei bacana No jogo né É que os personagens Sobem de nível Tá vendo Essa é da classe assalto Então você desbloqueia habilidades Olha lá Para os personagens Se você pode ir comprando né Mais habilidades Conforme você Vai subindo De nível Isso eu achei Bem legal também Aqui parece ser uma carta Com resumo Legal Para os jogadores se guiarem Das ações E é isso aí galera Esse aí é todo o conteúdo Do exterminador do futuro Gênesis né Eu já li a regra Vou pôr na mesa Vou jogar E vou trazer Algumas considerações Para vocês né Se é um investimento Que vale Porque o jogo Realmente foi Baratíssimo né Eu paguei na casa De 160 reais Nesse exterminador E assim Eu achei que Veio bastante Componentes né E as regras do jogo Eu também achei Bem legal Beleza galera Aquele abraço Então a Loucard Se despede Até a próxima Música 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 Música